Sara 300 parece que flopou. Cara, eu vou te falar uma parada, assim, eu acho que as vendas estão baixas, muito baixas, porque a gente pode ver pelo último vídeo que eu trouxe pra vocês, as vendas estão muito baixas, muito, muito. Só que o problema maior é que, ao mesmo tempo, é cedo pra tirar uma conclusão que ela flopou mesmo, assim. É muito difícil ela flopar, né? Tá certo que agora ela tá produzindo e entregando as motos, mas vale lembrar que já era pra ter começado a produzir as motos, já tem um tempinho já, né? Então, não é uma produção que começou agora, que foi o caso da CB300, que a CB Twist ficou até o último minuto, virou modelo e já começou a entregar só a CB300. Não foi o caso da Saara, por exemplo. Só que eu tô achando poucas vendas da Saara, pouquíssimas, eu tô achando, tá? Isso aí, ó, é uma percepção minha, beleza? Porque estamos falando de um lançamento Honda, na categoria Trail, que é uma categoria que todo mundo, na verdade, é a paixão brasileira, a categoria Trail. E a gente pode ver que é uma moto que foi aguardada o ano inteiro, foi muito falado em cima disso. Teve um choque no design, que não é um design que agradou muito, né? Eu diria que dividiu opiniões o design da Saara, e isso também pode ter contribuído também pra que os emplacamentos não tivessem despontado tanto do que a gente esperava que tivesse despontado, né? Pra vocês terem uma ideia, a CB300, por que que a galera tá assim? Esse aí é um dos fatores que eu tô imaginando. A CBTwister pra CB300 foi uma mudança gigantesca, design, potência, tudo, tudo. A moto mudou literalmente da água pro vinho. Isso, consequentemente, fez a galera ir num efeito manada pras lojas, fila estourando em meses de espera. O design da moto agradou, o motor da moto agradou, por assim dizer, né? Agradou bem o motor, o design agradou, né? Então, tipo assim, só de ter mudado o design da forma que mudou já chocou a galera, o bagulho já ficou, já chocou. Então, isso também despertou na galera a vontade de comprar a moto. Diferente da Saara, por exemplo, que não foi aquela mudança assim que a galera, meu Deus do céu, entendeu? Não foi aquela mudança. Mudou, ok. Tipo, ok. Ganhou as peripécias que tinha na CB300, que é uma coisa que todo mundo já sabia que ia ganhar, porque esse é o padrão operantes da Honda no Brasil, a Honda no geral, né? Ela tem esse modo de operante quando ela lança uma dupla, né? Naked Trail. Então, ela pega os componentes tecnológicos da Naked, põe na Trail e vice-versa. Só que, na época, teve canais aí que, nossa, ovularam. Literalmente ovularam. Não. A moto tá zica do baile. A moto tá tudo isso. Tanto que falaram do design. Eu não tô falando... Antes da gente continuar, deixa eu explicar uma coisa. Eu não tô falando que a moto é ruim. A moto é boa, cara. A moto é boa. Tem um motor interessante. É atualizadíssima. É a única Trail das binárias que é atualizada. É a única Trail, na verdade, hoje que temos no mercado brasileiro, que é atualizada. Tirando a NH300, vai dafra, né? Dafra é complicado. Só de ser dafra já é complicado. Mas vocês estão entendendo? Então, a galera, por assim dizer, pensa que quando eu trago umas críticas assim, eles pensam que eu não gosto da moto. Já deixei claro, a moto é boa. Só que na questão do design, exatamente, o Upside Tricks falou um negócio. Pra mim, e pra muitas pessoas que me assistem, ou então não precisa nem assistir, né? Muitas pessoas, assim, no contexto geral, pra muitas pessoas, o design da Saara foi um retrocesso. Então, isso pode ter contribuído um pouco pra moto não vender. E o outro fator também, que contribuiu, eu acho que esse contribuiu 80%, pra não estar vendendo da forma que a gente esperava que venderia. O preço tá muito alto. O preço tá 35 mil reais em vários lugares do Brasil. Uma moto de 24 cavalos, gente. Uma moto de 24 cavalos, 35 mil reais. Você entendeu? Não bate. Não casa, entendeu? Quando você pega... Quando, cara, o que eu vejo de comentário no meu canal, da galera falando? Falei, mano, eu fui na loja ver a Saara, só que a moto me agradou, a moto tá atualizada, beleza. Só que o preço que ela tá chegando, nunca que eu pago. Isso foi comentários das pessoas que deixam no canal. É verdade, velho. É verdade. A pessoa, quando ela... Ela até pode se direcionar à loja até pra comprar. Só que quando ela chega e vê o preço real mesmo, porque teve um que comentou, que falou assim, pô, eu vi os preços na internet, eu duvidava que era desse jeito. Até eu ir na loja. É muito complicado, bicho. É muito complicado. O preço tá muito alto, tá muito caro. E não é todo mundo que tá disposto a pagar uma bagatela dessa, né? É complicado, né? 24 cavalos a 35 mil reais, eu acho que foi um dos fatores principais que cooperaram pra Saara não estar vendendo da forma que deveria vender agora no começo. Quer que eu dou mais um exemplo aqui pra vocês? Olha, ó, presta atenção. A Saara, a Honda, CB300, beleza? A CB300, a CB300, quando lançou, teve CB300 Day, lá ele, teve CB300 Day, Twister Day, lá ele, mil vezes, Day ou dia. Porque agora teve o Saara Day, lá ele. Eu nunca vi a Honda fazer, eu nunca vi Honda dando emplacamento grátis. Loja de Brasília tá dando emplacamento grátis. Aqui em São Paulo, pra você ter uma ideia, eu não vi muitos Saara Day, lá ele. Gente, viu ali, né? Ao meu ver, essa foi uma estratégia de aumentar o alcance. Teve muita loja da Honda que chamou youtubers com um canal que tinha 109 mil inscritos. A live dos caras tinha 4 pessoas. Tipo assim, um canal de 109 inscritos cobrindo o Saara Day, lá ele, com 4 pessoas na live. Tipo assim, a galera não tinha o interesse nem de ver. Pra você ter uma ideia, quando a Honda fez aquela live, Quem assistiu a live aqui no canal? Que foi na hora do almoço. Vocês lembram quando a gente assistiu a live do lançamento da Saara, que a Honda fez lá em São Paulo, com aquele evento com um monte de, né? Protetor de conteúdo, um monte de protetor de conteúdo. Os caras lá, velho, a live da Honda tinha, se eu não me engano, 600 pessoas simultâneas. Ou 400 simultâneas. A live aqui do canal bateu quase 300. Pra vocês terem uma ideia. Aí um canal que foi no Saara Day, lá ele, né? Foi lá no Saara Day, lá ele. 109 mil inscritos. O meu canal tinha 28 na época. O Saara Day, lá ele, foi lá, 109 mil, com 4 pessoas na live. Isso aí você já viu. Tá certo que o canal não tá engajado em nada, né? Não tem engajamento no canal. Mas aí é complicado, né? É isso. Eu acho que um dos fatores que fez a Saara dar uma flopadinha. Design, que não engajador e preço. E Honda também, que muita gente tá pegando birra da Honda, né? E eu fico o quê? Fico triste? Nossa, tô triste, gente. Olha aí, o povo pegando birra da Honda. Porra, tô chorando aqui, gente. Tão vendo a lágrima, hein?